Bom dia gente, eu estou aqui em Appledon, olha que bonito Estou na varanda, apesar de estar chuviscando, porque eu vou ficar aqui E gente, tá tipo 2 graus, tá muito frio Mas hoje é o primeiro dia de vlog, a gente tá dormindo em Appledon Aí a gente acorda, pega o carro e vai pra Misterdã E, meu Deus, eu tô com medo de ficar na escola Mas tudo bem, voltando, aí a gente vai pra Misterdã E aí hoje a gente vai sair comigo do meu pai também Eu não sei como eu vou conseguir estar nesse vlog, porque eu acho que estarei com vergonha Mas enfim, pelo menos eu não vai ter o que a gente tá falando E aí eu vou, a gente vai provavelmente pro Museu Danifrank A gente faz várias coisas E eu vou parar de falar agora, porque aí está frio e chovendo em mim Mas é isso, e vamos comigo Oi gente, chegamos E está muito frio E agora a gente acha que vai fazer um passeio de barco Eu já não sei se a gente vai aguentar Gente, estamos na fila da casa Danifrank E a gente veio de cavalo Eu mostrei pra vocês Só que eu vi me sentindo muito mal Porque, sei lá, acho que é muita gente pra um cavalinho pequeno Mas ontem estamos na fila E agora nós vamos dentro Gente, então Danifrank não rolou Porque já são umas três e pouco A gente tinha que ter já comprado o ticket Pra poder entrar no horário das três às quatro Eu não sei, acho que é melhor Mas enfim E hoje eu vou ir pro Vonder Park Eu sou meio pronunciado e peço Mas já vai pro parque que tem aqui E, pois é Isso é muito legal E hoje eu vou comprar o ticket na internet Amanhã A gente vai ir pra Danifrank Finalmente nós chegamos E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês Mas, gente É muito bonito É porque eu tô no inverno O inverno deve ser lindo Estamos num café Como é no meio da rua Olha que legal Eles tem cobertorzinhos, entendeu Não, estão todos agasalhados E a gente foi no parque Só que a gente só ficou um pouquinho Porque era muito longe A gente andou muito E aí Tava todo mundo com frio Ninguém queria andar Mas tudo bem A gente viu E aí agora A gente tá aqui Depois a gente vai pegar um táxi E vai voltar Né Yeah Me despreço desse vlog Nessa noite Com Neve Olha, gente Não sei se dá pra ver Mas tá nevando E tá muito bonitinho Tá uma nevinha, sabe Ai, gente Vai tão lindo Boa noite Bom dia, gente Antes de tudo Ah, primeiro que eu ia dizer Eu não sei o que eu ia fazer hoje Não sei Porque ninguém quer acordar Eu só sei que eu acordei Pra um café sozinho Inclusive eu mostrei tudo no snap Essa vela rage Aí depois eu fiz tudo sozinha Aí eu arrumei E agora que eu estou Arrumada Eu ia gravar um vídeo Porque, né, gente Já que, né Enfim E olha só Vocês tão vendo isso? Isso é neve, gente Esse é o lugar que eu mostrei pra vocês ontem Olha como ele tá Gente, tá tudo branquinho Tá muito fofo Tipo Olha Yêêê Sério, gente Muito legal Tem neve no meu balcão Muito legal Mas enfim Vim aqui só pra gravar mesmo Porque a luz é melhor Vou ver se eu consigo arrumar um cantinho pra eu gravar E aí Eu vou gravar meu vídeo Mas é isso E depois Eu não sei o que eu vou fazer hoje Mas eu não sou comigo Consegui tirar meu pai e minha irmã de casa Vou ao hotel E aí agora Nós estamos indo para o sedã E nós não sabemos o que é que eu vou fazer lá E aí gente, chegamos no sedã Finalmente E a gente está no mercado Porque a gente vai ver se tem umas coisas que realmente Para a gente comprar Porque a gente está no estacionamento Que é no mercado, então a gente já vem aqui logo Aí depois a gente vai no museu Que coincidentemente é do lado Do nosso estacionamento Então resolvemos ir lá E aí a gente também tem um parque bonito E tal do lado, eu vou formar tudo para vocês E é isso Gente, estamos aqui A parte do museu do Van Gogh É aqui do lado E gente, atrás de mim Tem um letreiro Já me sedando Do meu lado Tem uma pizza de patinação E aqui tem tipo um monte de museu E ali tem uma feirinha Tipo só de comida Gente, muito legal Eu tinha vindo já em julho E aí tipo, verão E não tinha expulado nada disso É muito legal É bem mais quente, né? Mas sério, muito bonito Gente, dica do dia Não guardem suco de laranja nos bolsos Não dá certo Não dá certo A Zadorinha, coitada Tá com o bolso cheio de suquinho Nós comemos um lancinho É uma delícia E aí a gente está aqui ainda Eu não sei o que a gente vai fazer agora Mas a gente está só dando uma voltinha E eu comi um lanche Muito bom Sério E gente Sério, está muito frio E eu não consegui fazer tantos movimentos Tanto casaco que eu estou usando Mas Enfim Recomendo muito que vocês venham na feirinha Tem Em frente o Museu do Van Gogh Vocês vão saber Que é muito boa Tem comida boa Mas adoro comer hambúrguer também Uma outra barraquinha Estava tipo, muito gostoso Né, Dodó? Vou levar para o lixo Gente, estamos aqui no cafezinho do museu Que eu não sei como é o nome Mas esse aqui Depois daqui vai embora E vamos para casa Depois a gente vai jantar Né? Gente, o negócio do suco Não era verdade não Não era verdade não Porque eu não sei o que você quer Oi, gente Bom dia Hoje é o último vlog Que eu estou nessa varandinha A gente está no furo do canto Deixa eu puxar aqui a minha roupa Pera aí Tá E Tá, o último vlog Meio na varandinha E gente, sério Agora nós vamos para Amsterdã E aí a gente vai para o Museu do Van Gogh E no Museu do Van Gogh A gente vai para Para o Shellos E aí a gente vai ficar Lá por uns dois dias Eu acho Gente, está muito frio Tá, e aí a gente vai ficar Lá por uns dois dias E é isso, gente Última vez Ai, olha Tão bonito Sinto saudades Mas é isso E vamos comigo Música Gente, chegamos na Bélgica agora Eu estou aqui no quarto Eu vou fazer tudo pelo Snap Eu vou fazer tudo pelo Snap Eu estou fazendo tudo de todos os hotéis no Snap E é isso, gente Só queria dizer que eu amei a Holanda O próximo vlog vai ser da Bélgica Espero que vocês gostem Espero que vocês tenham gostado desse E eu queria dizer também Que os holandeses são pessoas muito fofas Eles são, tipo, muito calorosos Assim, sabe E, tipo, gente Eles conversam com, tipo Pessoas da nacionalidade deles Desconhecidas como pessoas Tipo, amigos de Muito tempo E, sério, eles são muito fofos Muito legais E adorei, gente E agora vamos para a Bruxelas E agora vamos para a Bruxelas